A HISTÓRIA DA HUMANIDADE Faz parte da história da humanidade. É um dos alimentos mais importantes da nossa dieta e sabe tão bem quando está quentinho, barrado com manteiga. Já adivinhou o tema do dia? É isso mesmo, vamos falar de pão. Hoje na Química das Coisas analisamos a composição química dos seus ingredientes e algumas das reações químicas responsáveis por este alimento. Tão saudável, versátil e absolutamente delicioso. No nosso país, uma receita típica de pão leva farinha de trigo, água, fermento, sal. A farinha de trigo é constituída principalmente por amido, ou seja, cadeias de açúcares e proteínas, cadeias de aminoácidos. Mas comecemos por amassar o pão, o que do ponto de vista da química é muito mais do que apenas misturar farinha e água. Na verdade, esta mecânica é necessária para que a mistura de proteínas se dispõe em camadas, que envolvem os grânulos de amido, conferindo à massa do pão a sua consistência característica. Depois o sal é adicionado à massa, e não apenas por uma questão de sabor. A presença dos iões de sódio e cloreto é indispensável para a maior aproximação entre cadeias de proteínas, contribuindo assim para uma formação mais forte e menos pegajosa da massa. De seguida, a massa vai levedar. Durante este período de repouso, o fermento ou levedura, que é um fungo, provoca a decomposição dos açúcares, com libertação de CO2. E é a formação das bolhas de CO2 aprisionadas na rede de glúten que faz a massa crescer e produz aquela textura esburacada do pão. Nesta fase, há também um conjunto de reações químicas importantes envolvendo oxidantes naturais da farinha, através das quais as ligações entre cadeias de proteínas se quebram e refazem noutro local, repetidamente, permitindo assim que a massa estique sem perder a sua estrutura. Depois é só cozer. Ah, e já agora, o aspecto dourado-acastanhado do pão após a cozedura é o resultado da reação de maillard, assim chamada em homenagem ao químico que descobriu que o calor do forno provoca a reação entre os aminoácidos e os açúcares, que dá a cor dourada aos alimentos assados. Afinal, quem disse que a química não pode entrar na cozinha? Para saber mais sobre a química do pão, visite o nosso site www.quimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. www.quimicadascoisas.org 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 www.quimicadascoisas.org